O Povo Vai Falar O Povo Algo sempre irá dizer Mas que fazeres que o povo não vai mudar? Fala Porto de Iponada, Porto de Iponada Ai, eu agora não vi que esmergoada O Povo é assim, fala Porto de Iponada Sempre assim foi, sempre assim será Fala Porto de Iponada, Porto de Iponada Seja manhã, tarde, noite ou madrugada Vocês sabem como é? Fala Porto de Iponada Se não me mostras que me estás a amar Porque achas que o povo irá falar Não duvidas que só sim eu ficar O povo irá na mesma falar Se ao meu lado tu queres estar Ai, podes ter que o povo vai falar Não deixes o meu coração sofrer Porque o povo algo sempre irá dizer Mas que fazeres que o povo não vai mudar? Fala Porto de Iponada, Porto de Iponada Ai, meu amor, não fique esmergoada O Povo é assim, fala Porto de Iponada Sempre assim foi, sempre assim será Fala Porto de Iponada, Porto de Iponada Seja manhã, tarde, noite ou madrugada Vocês sabem como é? Fala Porto de Iponada Isso, lá em cima Isso Lindo, maravilhoso Pelas margens de estantes correntes Sim, vamos lá Acho que fazeres que o povo não vai mudar Fala Porto de Iponada, Porto de Iponada Ai, meu amor, não fique esmergoada O Povo é assim, fala Porto de Iponada Sempre assim foi, sempre assim será Fala Porto de Iponada, Porto de Iponada Seja manhã, tarde, noite ou madrugada Vocês sabem como é? Fala Porto de Iponada Por quê? Fala Porto de Iponada, Porto de Iponada Ai, meu amor, não fique esmergoada O Povo é assim, fala Porto de Iponada Sempre assim foi, sempre assim será Fala Porto de Iponada, Porto de Iponada Seja manhã, tarde, noite ou madrugada Vocês sabem como é? Fala Porto de Iponada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau